TV Criativa, a sua TV, na rede. TV Criativa, falando aqui do Antônio Inácio de Souza para uma partida do Campeonato Pernambucano Feminino. A equipe do Ferroviário LDC enfrentando a equipe do Ibis. Segunda rodada na estreia, o Ibis estreou contra o Náutico, perdeu de 7 a 1. Hoje, a LDC Ferroviário faz a sua estreia diante do Ibis, aqui no Antônio Inácio de Souza. Quando, nesse momento, autoriza o árbitro a bola estar rolando para a LDC Ferroviário Ibis. Campeonato Pernambucano Feminino, que você acompanha aqui na telinha da TV Criativa. Camisa número 4, olha o Ferroviário chegando e quem sabe agora sai o goleiro! Gol! Do Ferroviário! Iris! Iris, camisa número 15, recebeu! Batão na saída da goleira PEC correu para o abraço! Quando eram jogados 40 minutos! Vai ao Neves, na primeira que a Iris pegou, guardou e correu para o abraço! Brilha a Iris! Primeira chance dela, recebeu em profundidade naquela lança que a gente falou da velocidade. Tirou com o pé direito na saída da goleirona da equipe do Ibis, que não pôde fazer nada e abre o placar. Agora, a LDC Ferroviário tem 1, o Ibis não tem nada, Fabiano. Passa a cobrança rápida, terminou dando certo. Lançamento na frente, olha a Ellen. Jogou a bola para a linha lateral, quando nesse momento ergue o braço, aponta para o meio. Final de primeiro tempo no Antônio Inácio de Souza. 1 para o Ferroviário LDC, 0 para o Ibis. TV Criativa, a sua TV na rede. Tudo pronto, vai ser dado início ao segundo tempo para Ferroviário e Ibis, quando nesse momento autoriza o árbitro, a bola está rolando para Ferroviário e Ibis. Bola sobra com Isabel. Vai armando contra-ataque a equipe do Ferroviário. Bora para ir, saiu a goleira, vai pintar no segundo gol. Fez a fita, vai pintar no golaço, a batida e o gol. Gol! Do Ferroviário! Iris! Iris, camisa número 15, recebeu na frente. Deu a tapa, deixou a goleirona falando sozinho e correu para o abraço. Rafael Neves. Que gol, que jogada da jogadora Iris. A atacante Iris teve a mesma calma que ela teve na fase do primeiro gol. Dessa vez ela deu a goleirona da equipe do Ibis e colocou para dentro, estufando a rede da equipe do Ibis. A LDC Ferroviário agora tem dois, Fabiano. O Ibis não tem nada. Mais uma bola enfiada. Linha de fundo, cruzamento. Subiu Vanessa. Deu um tapa na bola. Vanessa Nicole. Botou na frente. Vai imprimir velocidade. Passou por um, por dois, por três. Foi fazendo fila, tocou. Vai sair do gol Vanessa. Chegou primeiro a goleirona da LDC. Saiu jogando com tranquilidade Vanessa Nicole. Aí Isabel fez a virada de jogo aqui com a cara. Vai bater. Ameaçou a batida. Pegou firme a goleira Beca. E aí temos o trio de árvores da Federação Pernambucana. Vai chegando o Ibis. Na cara do gol Vanessa Nicole faz a defesa. Mais uma para a conta. Tassla. Isabel. Tentou dar o drible ali. Acabou ficando na marcação. Ficou sentindo a Gleice. Tocou na frente. Posição legal. Vai pintar o terceiro gol. Botou na frente. Saiu a goleira. Por baixo. A dividida. Vai entrar. E o gol. Gol. Do Ferroviário. Iris. Iris. Camisa número 15. Três. Três vezes Iris. Zero para o Ibis. Rafael Neves. Mais uma vez Iris. Que jogadora. Que artilheira. Amiga. Ela tem o faro do gol. Agora no carrinho. Na vontade. Colocou no fundo da rede. Colocando a LDC agora com três, Fabiano. Três para a LDC Ferroviário. Zero para o Ibis. Domina. Prende. Perdeu na dividida para a Tassla. Aí Tassla. Tocou no meio para a Isabel. Passou Tassla. Pediu. Recebeu. Quem sabe agora. Vai pintar o quarto gol. Tocou. Deu voltando. Ajeitou para a batida. Ficou na marcação. Autoriza o árbitro. Vem bola para dentro da área. O toque de cabeça. Não vale mais nada. Não vale mais nada. Já está marcado impedimento. Está no comando da equipe. Né, Rafael? Quando nesse momento ergue o braço. A ponta para o meio. Final de jogo no Antônio Inácio de Souza. Três para o Ferroviário. Zero para o Ibis. Campeonato Pernambucano Feminino. Que você acompanha aqui na telinha da TV Criativa. TV Criativa. A sua TV na rede.